Vem, vem brincar, vem Dino, ai não quero brincar tia, que preguiça meu Deus do céu, Dino, Dino, vem brincar rapaz, vem brincar, você tá apaixonado pela minha bolsa né, hein? Você tá apaixonado pela minha bolsa, tô percebendo isso, é rapaz, o que que você tem, que você não quer brincar, hein? Vamos brincar, você perdeu seu bichinho, não acho de jeito nenhum, onde você enfiou esse bichinho? Onde você enfiou o bichinho?